Fala aí meu amigo, minha amiga do Vídeo Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem comigo, por aqui seu amigo Romulo Cássio, diretamente aqui da A63, onde estou fazendo uma pausa de 45 horas e você vem comigo, vou mostrar pra você o local onde estou, vem comigo Estou aqui à beira da A63, que passa logo ali à frente, sentido Bordeus, sentido Irum e vou passar as 45 horas aqui nessa região, vocês estão vendo essa quantidade de carro porque estamos na época de férias aqui do Europeu, estamos no verão a temperatura está rasgando, olha só o céu olha aí a criatura, o nosso sol e a temperatura está em torno aí dos seus 32 graus estamos aqui numa área de descanso, muito boa por sinal e minhas 45 horas vão terminar hoje à noite aqui nessa área de descanso, temos essa super lavanderia é uma das melhores que temos aqui vocês já viram vídeos que eu fiz aí no canal, mostrando você já paga ali, já tem sabão, detergente, amaciante e você já faz toda a limpeza completa da roupa sai mais barato do que você ir nas lavanderias tradicionais e a roupa já sai lavada aqui você lava, são as lavadoras e aqui você seca a roupa já sai passada isso é muito bom está chegando agora no Brasil, vamos ver se os brasileiros aceitam porque no Brasil tem coisas que chegam aí mas não vai pra frente porque o povo está acostumado a quebrar pedra, né? então quando chega um negócio muito fácil o povo fica desconfiado mas esse tipo de lavanderia é um negócio e tanto se eu tivesse grana sobrando seria algo que eu faria um investimento é coisa boa aqui nós temos a área de parada de ônibus muitos ônibus com jovens a maioria do pessoal aqui na França vai pra Espanha aqui o tempo está queimando mas na Espanha está mais ainda ali você sai da estrada entra, se tiver que abastecer, já abastece os carros e vai pro restaurante do lado de cá são as bombas dos caminhões quem precisa de abastecer para ali e a gente vai ali para frente deixa eu ver o que eu vou mostrar pra você vou ali na frente quero mostrar um negócio interessante muita gente acha que só acontece no Brasil mas não acontece aqui também e pela quantidade de pessoas aqui acontece até mais do que no Brasil vamos ver se eu vou ter ali alguns exemplos para mostrar pra você aí no canal já deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva deixe seu comentário logo abaixo dizendo aí seu ponto de vista e vamos que vamos aqui é a parte de trás do restaurante aí dentro temos banheiros para tomar banho uma estrutura muito boa e olha só pessoal no Brasil o pessoal quando vai para a praia tem mania de falar que o brasileiro é farofeiro vocês não fazem ideia do que é ser farofeiro toda essa galera que você está vendo aí todos esses carros que estão parados 90% não estou exagerando 90% está com bagageiro cheio de comida eles vão viajar eles enchem o bagageiro de comida está correto está certo é isso mesmo tem que fazer você vai entra aqui nesse restaurante uma comidinha mequetrefe que tem lá que para mim não faz efeito algum você paga 15, 16 euros é muito caro então o que eles fazem enchem os bagageiros de comida e e vão para a estrada lá na frente temos os motorhomes tem vários motorhomes aqui tem a área específica para o pessoal estacionar os motorhomes e o pessoal faz aí seu piquenique eles param na estrada e jogam a toalha no chão e não pensam duas vezes aí no Brasil o cara quer viver de aparência então ele prefere pagar caro num restaurante do que passar em um supermercado comprar o que tem para comprar e ir para a estrada né é assim que tem que ser é assim que tem que ser olha lá o cara com uma mochilinha um isopor e assim eles vão vivendo e isso não é somente o pessoal pobre não eu já vi eu já fiz vídeo mostrando aí no canal o cara simplesmente parou uma Ferrari na minha frente abriu o capô e simplesmente estendeu uma toalha no chão com a mocinha lá não sei se era filha neta ou namorada e sentaram ali comeram o cara numa Ferrari cara então esqueça essa bobagem esqueça esse negócio de ter vergonha de levar farofa para levar farofa para 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 praia de levar comida no carro isso é questão de inteligência cara é questão de inteligência é cultura né é cultura o cara quer viver de aparência então o bolso paga né o bolso paga diz aí no comentário o que você acha diz aí pra mim é muita gente que gosta de viver de aparência né e isso aí é uma facada no peito de de quem gosta né de mostrar o que não é como não se diz come o ovo e arrota bife é meu amiguinho é negócio não é modo não mostrar pra vocês aqui olha aqui a estacionamento dos caminhões ali na frente temos o motorhome também então fica todo mundo parado temos vários caminhões estacionados por aqui um 360 graus aí pra você ter noção do local onde estamos temos outras paradas até maiores do que esta aqui viu é aqui temos cegonhas temos frigorífico temos cider galera para e vai fazer sua pausa fazer sua comida dormir geralmente o pessoal do frigorífico troca o dia pela noite né normal ali temos alguns bancos umas arvorezinhas que dá uma sombrinha disfarçada e aí vários caminhões estacionados já pensou meu amigo se por todo o Brasil primeiro tivéssemos estradas né tivéssemos estradas pelo menos com um um pouco de semelhança com as estradas daqui e tivéssemos essa estrutura para o caminhoneiro para o cara descansar já pensou o que aconteceria com a economia no país isso retornaria em forma de melhoras na economia melhores preços dos produtos porque tudo está em volta no transporte no transporte se o transporte sai caro vai refletir na mercadoria que você vai pagar no supermercado concorda comigo? deixa eu comentar logo abaixo então se o cara tem uma estrutura dessa aqui você perde um pneu aqui por por anos de uso ou por navalhada do motorista mas nunca por por motivos de falta de estrada por buracos na pista nós estamos aqui numa área de descanso e olha a qualidade do asfalto olha isso é um asfalto poroso a água é absorvida pelo asfalto isso aqui pode estar chovendo que não acumula não acumula água aqui nós temos um bueiro normal é uma área restrita aqui temos banheiro ali tem banheiro para uso dos caminhoneiros se o caminhoneiro quiser ir lá no restaurante ele pode ir também aqui é somente banheiro normal né o vaso e a pia agora para tomar banho você tem que ir lá no lá no restaurante ali temos um tanque é todo tipo de caminhões todo tipo de caminhão para por aqui e então voltando já imaginou se no Brasil tivéssemos essa qualidade pelas estradas e não é uma coisa impossível de fazer pelo derrame de dinheiro que temos aí pelos políticos corruptos dava para fazer muito melhor do que isso aqui muito melhor mas talvez um dia isso possa acontecer né ali está meu caminhãozinho parado o teco teco parado ali na frente eu não parei nas faixas destinadas aos caminhões porque quando eu cheguei estava tudo cheio e ali por sinal foi o melhor lugar que eu parei porque não corro o risco de parar do meu lado um caminhão frigorífico com o motor ligado 24 horas gostei de ter parado aqui lá na frente temos mais tem uma área grande lá também quando eu cheguei estava tudo cheio e por aqui estou ancorado ali tem uma mesinha com cadeira com os bancos aqui passa uma estradinha intermediária mas tudo tudo cercado quem está do lado de lá não tem como passar para cá e é assim meu amiguinho é assim que o negócio funciona mais caminhões lixeiras em todos os lugares o cara que tem dinheiro aí no Brasil e tiver condição de montar uma estrutura dessa à beira das pistas pode ter certeza que vai ganhar muita grana muita grana tem tem consumidor para isso no Brasil tem consumidor basta o pessoal fazer no estado de São Paulo eu sei que existem várias áreas não precisa ser um preço exorbitante porque por exemplo eu paro aqui nesse local para fazer minha pausa e aqui é de graça o governo arca com isso mas se for um particular que cobre um preço justo não preço exagerado como a maioria das pessoas fazem no Brasil monta qualquer coisinha ali que é cobrar um preço lá nas estrelas então não aí tem que ser um preço justo você vai ganhar na quantidade na quantidade de caminhões que você vai ter ali movimentando uma estrutura dessa aí com um banheiro legal pessoas limpando lá o tempo todo porque suja lixeiras espalhadas por todo o complexo asfalto não de terra o pessoal tem mania de fazer gambiarra você entra com o caminhão está aqui no terreiro não é assim não faz aí um asfalto ou um calçamento que seja e bota o negócio para funcionar aos pouquinhos pelo Brasil inteiro tem áreas para o motorista descansar com tranquilidade sem medo de ser assaltado tá então fica a dica aí para você que quer investir no Brasil o Brasil é um celeiro de oportunidades todo mundo sabe disso mesmo com um governo corrupto aí no poder o Brasil tem gente para consumir tem gente para gastar então isso aí é um celeiro de oportunidades coisas que aqui coisa que aqui na Europa é meio limitado aqui é meio limitado qualquer segmento que você monta aqui você é limitado não tem a quantidade de pessoas que tem aí no Brasil né e então basta querer ter vontade e ter a grana o Brasil no Brasil se ganha muito dinheiro se ganha muito dinheiro se paga muito imposto também mas se você começar sem dever se você tiver dinheiro no caixa para investir sem dever para banco sem pegar emprestado com certeza esse seu dinheiro vai triplicar meu amigo isso aí é matemática não tem conversa tá certo meu amigo espero que você tenha gostado deste vídeo compartilhe com seus amigos manda aí para todo mundo para que chegue aí as autoridades de repente vai que acontece de algum né ter um estalo mental e colocar a coisa para funcionar no nosso Brasilzão grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau tchau